Beleza galera do YouTube, estamos de volta com mais novo vídeo do canal Mecânicos na Ativa aí, tá certo? Você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí, dá um joinha, beleza? Ajuda a gente a divulgar o nosso canal aí, um canal simples, mas a informação nunca é demais. No vídeo de hoje galera, a gente vai mostrar aí a substituição da bomba de água, tá certo? Do motor Cummins ISC 310, motor eletrônico Cummins. E como a gente pode ver aqui, a bomba de água é essa aqui, tá certo? É uma bomba de água, ela é externa, dando aí a maior facilidade para a gente fazer a substituição aí. É, o carro apresentou aí, é, baixando água, tá certo? E a gente quando foi verificar, a gente viu aí que a bomba d'água, ela tá danificada, né? Se a gente observar ali embaixo, né? Quando a gente tirar os acessórios aí, a gente vai mostrar mais direito. Mas aqui embaixo, é, como vocês podem ver, tá um pouco enferrujado, né? É, foi a bomba d'água que apresentou vazamento aí, né? Nesse tipo de bomba d'água aí, é, quando ela danifica a graxeta dela, ela apresenta esse vazamento aí. Ela já tem um, 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 um buraquinho, né? Pra poder, é, mostrar que está com vazamento. Evitando aí a água passar pra, pro motor, né? Água no motor. Então vamos tirar os acessórios aí. E quando a gente tirar os acessórios aí, a gente vai explicar melhor pra vocês aí. Beleza, galera? Com a chave aí de 13mm, é, a gente vai retirando aí a ventulinha, tá certo? Já soltamos a correia aqui do esticador. E vamos dar continuidade aí pra gente fazer a substituição da bomba. Estamos tirando a ventulinha aqui, pessoal, pra poder dar espaço, né? Pra gente poder fazer a retirada aí da, da bomba d'água aí. É, beleza, galera. Com a chave aí de 10mm, né, de caixa, a gente vai retirando aí o parafuso da bomba, tá certo? É uma bomba aí que é fácil de tirar, não é tão complicado. São apenas três parafusos, né? Essa bomba aqui, ela é movimentada a correia, né? Porque ela é uma bomba externa. A correia que movimenta ela. Se fosse uma interna, seria de engrenagem, né? Feito, a gente já mostrou aí. Aí começa a externa. Três parafusos. Pra fazer a remoção da bomba d'água aí. Três parafusos. Beleza, galera. Tá aí a bomba d'água retirada, né? O buraquinho que eu falei pra vocês é esse aqui, ó. Tá certo? Quando a bomba d'água ela danifica, né? Evitando pra água não passar por óleo de motor. Aí começa a sair água por aqui, ó. Tá certo? Começa a sair água por aqui. Evitando aí um dano maior, né? Você vê nesse vazamento, você faz logo a substituição da bomba, né? Aí nesse caso aqui a gente vai logo colocar uma nova, né? Como vocês podem ver aí. Vamos colocar uma bomba nova. Tá certo? Tá aqui aquele buraco que eu falei, ó. Quando acontece esse tipo de vazamento aí, começa a sair água por aqui, ó. Aí é quando a graxeta da bomba d'água tá danificada. Essa bomba aqui não é preciso você passar uma cola aqui, tá certo? Porque esse oringue aqui, ele já serve como uma vedação. Tá certo? Não é preciso colocar a cola aqui, beleza? Olhando aí a mesma bomba, né? Vamos colocar ela no lugar. É, beleza galera. Como vocês estão vendo aí, né? A bomba d'água. Ela é movimentada através de uma correia, né? Porque é uma bomba externa. Na medida do possível, o motor vai girando aí. E essas paletas aqui, ó. É quem faz a movimentação da água, tá certo? Pra dentro do motor. Tá aí nossa bomba, né? Já terminamos aí colocando a bomba nova aí. Um serviço simples. São apenas três parafusos. Tá certo? Um vídeo muito rápido aí, mas... A gente queria mostrar pra vocês aí como é que é feita a substituição da bomba d'água do motor CUMIS. Beleza? Vamos colocar o resto dos acessórios agora. E... Colocar o bichinho pra... É... Pra funcionar. E... E... É... E... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.